E de Economia! No mês das mães, o nosso maior tesouro é você, mamãe! Linguiça Aurora, R$ 7,89. Carré, R$ 7,59. Alcatra, R$ 17,90. Feijão chocolate ou carreteiro, R$ 3,99. Coca-Cola, R$ 5,99. Itaipapa Latão, oferta imperdível! Brilhante, 3 litros. O litro sai por R$ 5,49. E de Economia, tudo pra você economizar mais! Lembra como é a interação? Lembra como é!